Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Red Plasmid e hoje vou trazer pra vocês informações sobre o universo Paragon. Agora ou agora, como você quiser, a cultura, informações extras, informações sobre os ancestrais, sobre os nossos heróis. Então, sem enrolar, vamos nessa! Para começar a entender o universo Paragon, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre são os Ashur, que são os ancestrais que um dia habitaram o planeta agora. O jogo nos dá algumas pistas do que pode ter acontecido com eles, visto que a gente tem aquelas gravuras ancestrais e aqueles drops de lore do Loading. E um deles diz o seguinte, monólito, reflete o amanhecer e o anoitecer dos Ashur. E outro que diz, os Ashur são tão sábios quanto poderosos, mas não foi sempre assim. Ou seja, o monólito é uma representação da ascensão e da queda dos Ashur por algum motivo. Pesquisando pelo nome Ashur, eu simplesmente encontrei que Ashur é o deus guardião da cidade de Ashur, deus do sol e da condução da guerra na mitologia assíria. Simplesmente eu acho que é mais uma homenagem à mitologia feita pela Epic, como eu disse lá no vídeo do Sevarog, sobre o deus Sevarog. Vamos falar agora sobre agora, justamente o planeta que foi habitado pelos Ashur. As informações que a gente tem sobre agora são, agora possui muitas luas, mas apenas para três foram abertos selos, foram abertos portais pelos Ashur. Sendo essas três luas, Zekin, Lita e Omida. Outra informação muito interessante que a gente tem, mais uma da tela do Loading diz o seguinte, até os selos serem abertos, todas as tentativas de viajar para agora terminaram em desastre, exceto por uma. Ou seja, antes dessa viagem ser possibilitada pelos portais, pelos selos que foram abertos pelos Ashur, alguém conseguiu entrar lá, mas só uma pessoa. Na minha opinião, essa pessoa só poderia ser o Gideon, que tem ali os seus poderes. O Gideon é o único que teria inteligência e capacidade suficiente para viajar para agora. Isso tudo claro, suposição minha, minha opinião. Isso nos leva a considerar uma coisa, se o Gideon foi o único a conseguir ir para agora, antes dos portais serem abertos, será que ele é o responsável pela queda dos Ashur? Eu acho isso muito provável sim, porque o Gideon, para mim, parece ser o mais inteligente, o mais capaz, entre todos os heróis do jogo, de conseguir explorar essa informação, de conseguir explorar o planeta e alguma coisa ele quer lá, e com certeza ele passaria por cima de tudo e de todos para alcançar seu objetivo. A gente não tem nenhuma confirmação disso, então vamos passar para o próximo assunto. Monolio tem um campo de batalha, é um monumento criado pelos Ashur, que simboliza sua ascensão e a sua queda, como eu já disse. Os guerreiros são chamados para esse campo de batalha e lutam uns contra os outros para ver qual deles é digno de receber o título de Paragon. A palavra Paragon ao pé da letra significa o modelo perfeito, a perfeição, aquele que atingiu o máximo. E existe uma frase que diz o seguinte, muitos são chamados, poucos responderam, nenhum foi escolhido. Ou seja, a gente sabe que de todos os heróis que a gente joga, que foram para o campo do Monolio do Batalhar, nenhum deles é digno de receber o título de Paragon. Mas a gente não sabe o que eles irão alcançar ao obter esse título de Paragon. Isso vai dar algum poder a mais a eles, vai dar algum direito a eles, eles serão transportados para algum outro plano superior, a gente não sabe. Então vamos partir para as três luas e falar um pouco delas. Omida, Lita e Zekin. Omida é uma lua que contém uma cidade chamada Omida City, cidade de Omida, e é a representação mais fiel que a gente tem da nossa realidade. Lá eles possuem alta tecnologia, geralmente são humanos que habitam o local, eles têm esportes, celebridades, força policial, informações extras que a gente tem. Que Omida é rica em quantidade de minerais, mas tem poucos nutrientes. Logo isso explica esse avanço tecnológico rápido que eles têm. Lita é a lua onde existe toda aquela temática medieval, onde há aquela situação de linhagem sanguínea, de ser de família nobre ou não. Temos os vampiros, counters, um exemplo, que também faz parte de uma família nobre, Aurora, Greystone e Sparrow. Outra coisa interessante que a gente tem de informação sobre Lita é que lá existem várias gravuras feitas pelos Ashur, que são vendidas no mercado negro por altos preços. Zekin, a lua mais primitiva, mais mística, onde a gente tem as informações que a vida selvagem lá é extremamente perigosa, extremamente fatal, onde habitam os nossos heróis mais humanoides, digamos assim, Grux, Rampage, Chimera, os místicos como a Feia, Morigash, o Narbesh também seria praticamente um humanoide, Iggen, Skort, enfim. A gente precisa tentar entender isso tudo de modo geral. Por que esses heróis saem das suas respectivas luas para batalhar? O que esse título de Paragon quer dizer para eles? O que isso significa para eles? Por que eles se matam, lutam um contra o outro por isso? Outra coisa que intriga também é porque o anunciante do jogo, quando você perde uma partida, ele diz Return to the Void, que é volte para o vazio, volte para o vácuo. O que exatamente ele quer dizer com isso? Voltar para o vácuo, voltar para esse espaço vazio? Ele quer dizer que as ruas são vazias ou eles ficam ali flutuando pelo espaço? Ou às vezes é só um modo de dizer mesmo, uma frase legal do anunciante do jogo? Outra coisa que a gente tem que pensar é na seguinte frase, que diz que muitos exploradores perderam suas vidas, eles perderam o tempo todo explorando o campo orbital dos anéis de detritos do planeta agora. O que tem de mais em agora? Será que eles estão procurando o que lá? São muitas questões que eu espero que a Epic responda mais para frente. Ficam as considerações finais, como mais uma frase do Loading, que diz De muitos, qual será o Paragon? Eu acho que a gente vai ter que descobrir ou talvez a gente nunca descubra. No mais, galera, eu espero ter acrescentado alguma coisa para você que já sabia certas coisas e para você que não sabia nada que eu tenha conseguido fazer você entender como as coisas são que você tenha conseguido visualizar o universo Paragon aí na sua mente. Então, galera, eu queria agradecer a vocês que assistiram esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Me ajude a divulgar, mande aí para os seus amigos, suas amigas. Se inscreva, dê um like para me ajudar e me incentivar a cada vez trazer mais conteúdos para vocês e de melhor qualidade ainda. Um forte abraço a todos e até mais!